É a primeira convenção de recursos humanos realizada em Matão. Aconteceu na última quarta-feira na Associação Comercial e Empresarial de Matão e contou com a presença de representantes de RHs de várias empresas de Matão. O encontro discutiu, entre outras coisas, a importância da troca de informações entre RHs de empresas. A finalidade é reunir todos os RHs da cidade de Matão para haver um intercâmbio de conhecimento e de experiência entre os RHs e para que a gente consiga essa troca de experiências. Você falou sobre qualificação. É um fato que vem sendo discutido muito, principalmente por RHs. A falta de qualificação na mão de obra. Isso também é muito importante. Você, até como especialista em RH, pode dar alguma dica para as pessoas que querem um trabalho e, de repente, ficam paradas, não vão atrás de uma qualificação. Sim. A qualificação é extremamente importante. Não basta só ter o diploma. Às vezes tem diplomas super recheados e, na verdade, falta o desempenho humano, o lado pessoal. Então, pode ter mestrado não sei aonde e vir para uma entrevista, por exemplo, de Boné. Não se apresentar convenientemente. Então, essa qualificação, a busca dessa qualificação, também não passa só pelo lado técnico, mas também pelo lado pessoal. A diretora administrativa da Agrofito, Bianca Marquesan, participou de um evento sobre RH e percebeu que seria importante para as empresas de Matão essa troca de informações. Eu, em conjunto com a Vanessa, participamos de um evento na região e notamos que aqui a cidade também precisa dessa interação entre os setores, entre os departamentos de RH. Essa troca de experiências para nós é muito bem-vindo. Eu acho que para todo mundo agrega valor para toda empresa. Para a psicóloga Flávia Barbosa, uma das palestrantes do evento, a troca de informações entre RHs é fundamental. Ela falou também sobre a sucessão familiar nas empresas. Eu acho que o RH, o trabalho está muito ligado a ter experiência. Então, não adianta você ter só o conhecimento se você não tem a experiência na área. Você precisa muito do prático. E por isso, o contato entre as empresas e essa troca é essencial. E principalmente para a troca de informações também. Então, troca de currículos, vagas abertas. Eu acho que isso facilita muito no trabalho. A maioria das empresas acaba não se preparando para isso. É como se esse momento nunca fosse chegar. E, às vezes, acaba sendo pego desprevenido e a empresa pode até, de repente, ter algum problema maior por conta disso. Então, eu acho que esse é um processo essencial. Principalmente empresas familiares, que são, como ele disse, 90% das empresas do Brasil e principalmente aqui da nossa região. Uma empresa que pratica a troca de informações entre departamentos de recursos humanos só tem a ganhar dentro do mercado de mão de obra qualificada. Como explica o palestrante José Rita Moreira, diretor da empresa de consultoria e auditoria BLB de Ribeirão Preto. Se for a troca de informações externas, ou seja, os RHs conversam entre si, você tem um ganho de escala significativo porque tudo que foi de conhecimento instalado nas outras empresas acaba sendo divulgado e socializado entre todos. É claro que ninguém é dono da verdade, mas na medida que você desenvolve algumas coisas que têm dado certo na sua empresa, eu acho que principalmente hoje em dia em que tecnologia você compra, patrimônio você compra. O que você não compra? Talentos humanos. Então, a importância da área de RH nas empresas, na minha opinião, é fundamental e elas fazem a diferença. Então, na medida em que haja uma troca de informações entre elas para poder agregar valor e permitir que você esteja sempre atualizado em tudo que acontece nesta área, eu acho fundamental. Então,